Esse é o Uncapsule, nós vamos falar agora da Rede Globo, que está substituindo funcionários por câmeras robôs. Olha que coisa, hein? Será que o desespero chegou nesse nível mesmo? Ou será que, por outro lado, a Rede Globo está investindo em algo significativo? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por John27, Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só que coisa. A notícia é que a Globo faz testes com câmeras robôs para substituir equipes. E isso preocupa os funcionários. Vocês sabem, a Rede Globo está fazendo o movimento correto. O movimento correto para grandes empresas de mídia no momento é diminuir de tamanho. É isso aí mesmo, não tem alternativa. Há pouco tempo atrás, a Rede Globo reinava sozinha na informação brasileira. Praticamente todo o entretenimento que a população brasileira tinha, jornais, séries e coisas, tudo vinha da Globo, não tinha muita alternativa. Tinha os concorrentes ali, mas a qualidade era muito inferior. E a Globo realmente conseguia produzir conteúdo de qualidade aqui no Brasil. Só que, com a informação descentralizada e distribuída, isso deu um golpe na Globo. Por quê? Porque a Globo estava acostumada a impor o seu padrão moral para a sociedade brasileira sem precisar se preocupar com ideologia. Ela podia se manter claramente alinhada à esquerda progressista sem que isso impactasse qualquer problema para ela. Por quê? Porque as pessoas não tinham alternativa. Elas não tinham outra opção de entretenimento, de notícias, de informações que não fosse a Rede Globo. No que acabou isso, lá em 2013, 2014, quando começou a era da informação descentralizada e distribuída, que as pessoas começaram a ter acesso a informações de diversas fontes, não apenas dessas poucas fontes centralizadas de informação que você tinha antes, isso mudou. A Globo começou a perder audiência. Por quê? Porque é natural que as pessoas prefiram ver notícias, prefiram ver entretenimento de forma mais focada no seu valor. Elas não percebiam que tinham essa necessidade antes porque não tinham alternativa. Se você não tem alternativa, não tem alternativa, não tem o que fazer. Mas se você pode escolher, é lógico que você vai escolher aquilo que é melhor para você. E as pessoas preferem ver notícias mais alinhadas de forma ideologicamente ao que elas já pensam do mundo. Mais alinhadas aos valores, às crenças, aquilo que as pessoas consideram importantes. Então, a Rede Globo está agindo como uma empresa comercial adequada. Ela deve ter visto essa mesma visão que eu estou descrevendo para vocês e chegou à conclusão que, olha só, a gente vai continuar falando, mas a gente vai ter que se confirmar, vamos ter que nos contentar com uma bolha menor dentro do público final. Não falamos mais para todos os brasileiros, falamos para aquela bolha esquerdista do Leblon ali, que é a galera que, não de forma surpreendente, faz parte da própria Globo. A Globo é gerida por um monte de socialistas do Leblon ali no Rio de Janeiro. Enfim, aliás, boa parte da estrutura da Globo fica ali no Jardim Botânico, que é justamente atrás do Leblon. Enfim, eles tomaram a decisão de diminuir de tamanho e nisso estão corretíssimos. O que eu falo para vocês, eles têm uma estrutura que hoje está superdimensionada para o tamanho do mercado que eles têm e eles estão tomando a decisão correta de diminuir essa estrutura. E dentro disso, o uso de robôs é uma coisa bastante interessante. Até porque aqui no Brasil todo mundo sabe que o custo trabalhista, o custo da CLT é absurdamente alto. Não é o custo de você pagar o funcionário. Isso é perfeitamente válido. O problema é que aqui no Brasil, se você paga um salário mínimo para o seu funcionário, o custo para a empresa disso, com todos os penduricalhos que tem na CLT, chega a quase dois salários e meio. Então, ou seja, a empresa tem um custo muito grande com isso. E além disso, tem toda a insegurança jurídica. Você tem um emaranhado de leis na CLT, que é uma coisa absurda, uma quantidade enorme de leis ali, que mesmo que você tente seguir todas elas, é praticamente impossível, porque tem leis que são contraditórias umas com as outras. Então, no final das contas, você fica na mão do que vai achar o fiscal do trabalho, do que vai achar o juiz trabalhista, do que vai achar o seu funcionário. No final das contas, ele pode entrar na justiça quase sempre. E, infelizmente, o STF revogou a melhor parte da reforma trabalhista do Temer, que era o custo de sucumbência. Na ação trabalhista, antes, você não tinha custo nenhum. Se você perdesse a ação, não tinha problema nenhum, você não pagava nada. Então, muitos funcionários acabavam entrando na justiça, porque, bom, na pior das hipóteses, eu não perco nada. Eu vou lá, posso ganhar algum dinheiro, perder, eu não perco nada. Agora, depois disso, o STF disse que não, que só em caso de trabalhadores que tenham condições de pagar o honorário de sucumbência. E, basicamente, quase nenhum tem essa condição. Então, no final das contas, ele basicamente revogou a reforma trabalhista do Temer, o que é uma pena, porque esse é justamente o ponto. É o que eu falo pra vocês. Justiça, quando ela é tendenciosa, quando é ligada a um lado, e a justiça trabalhista, por definição, é isso, quem estudou direito trabalhista aqui no Brasil sabe disso, O direito trabalhista no Brasil, ele foi moldado pela visão do Vargas de que o trabalhador é hipossuficiente, que temos que criar sindicatos, porque todo empresário é malvadão. Sabe aquela coisa bem socialista mesmo? Pois é, o Getúlio Vargas era um fascista. E, como todo fascista, era um socialista, era um comunista. Então, ele acreditava que o sindicalismo queria resolver o problema aqui no Brasil. E daí criou essa história de lei trabalhista, que é uma justiça, a parte da justiça normal, só existe no Brasil isso, só existe justiça trabalhista no Brasil. Em outros lugares do mundo, o pessoal às vezes cita assim que não, que, ah, mas na Bélgica tem também corte trabalhista. Não, tem um tribunal trabalhista, tem uma vara trabalhista, mas não tem uma justiça trabalhista inteira. Qual que é a diferença das coisas? Quando você vai, por exemplo, na justiça comum, você tem a vara de família, você tem a vara tributária, você tem a vara criminal, você tem um monte de coisa dentro da justiça comum. São várias varas. Aí você teria também mais uma vara, que é a vara trabalhista, dentro da justiça normal. Mas aqui no Brasil é diferente, é toda uma justiça à parte. E por que fizeram isso? Justamente porque é uma justiça que deve privilegiar o trabalhador. Mas aí não é justiça. Se você tem uma justiça que é tendente para um lado, deixou de ser justiça, não importa o que que... Ah, mas o trabalhador é um coitadinho. Tá, beleza, mas não é justiça o que você está fazendo. Chama de outra coisa. Chama de, sei lá, sacanear os patrões e coisa e tal. Chama do que você quiser, só não chama de justiça. Porque não é justiça mais, né? E é uma jabuticaba brasileira, uma coisa que só existe aqui no Brasil, que não tem lógica nenhuma e que acaba envenenando essas relações trabalhistas no Brasil. Por isso é tão caro você contratar aqui no Brasil e por isso é tão difícil você empreender por aqui, né? Então a Globo está absolutamente certa em fazer isso, né? É muito melhor você pagar caríssimo num robô, porque o robô, em última análise, não vai te botar na justiça do trabalho. O trabalhador vai demitir esses daí, eles vão botar na justiça, ela paga o passivo trabalhista, mas ficou pra trás. Nunca mais ela precisa contratar gente de novo pra fazer isso. É o que eu falo pra vocês. Toda lei trabalhista, ela tem até a intenção de ajudar o trabalhador, ela pode ter essa intenção de ajudar o trabalhador, mas na prática ela acaba prejudicando o trabalhador. Por quê? Porque a relação de trabalho é uma relação voluntária. Então essa relação só se concretiza quando as duas partes aceitam. E com isso, o que acontece? Se você bota um custo nessa transação, Ah, tem que pagar décimo terceiro salário. Beleza, legal, é um custo que você está botando ali na transação, o governo está obrigando aquilo ali. Agora, quem é que vai pagar isso? Vai ser o empregado ou vai ser o empregador? O que acontece na prática é que a parte mais forte na relação voluntária joga o custo pra parte mais fraca. O que eles fazem? O que os empresários fazem no Brasil tipicamente? Você já tem a conta, você faz a conta de quanto você vai oferecer de salário pra pessoa, descontando essas bujingangas todas da CLT. E aí, no final das contas, os salários no Brasil ficam baixinhos. É o que acontece no Brasil. O salário aqui é muito baixo, via de regra. Por quê? Porque as empresas têm que pagar uma enorme carga de coisas extras devido à CLT. A CLT, cujo objetivo seria proteger o trabalhador, no final das contas, sacaneia o trabalhador. Não é à toa que tanto o trabalhador foge do Brasil, que tem leis trabalhistas enormes, e vai pros Estados Unidos, que praticamente não tem lei trabalhista nenhuma, tem pouquíssimas leis trabalhistas, porque, adivinha, o salário lá é maior, cara. Olha só, tem mais emprego e o salário é maior. É isso que atrai os trabalhadores. E por que o salário aqui no Brasil é menor e tem menos emprego? Por causa da CLT. Daí você vê como que leis prejudicam o mercado. Toda lei é um entrave, é uma coisa prejudicial. Não deveria existir nenhuma dessas leis. O mercado iria ter patrão sacaneando empregado? Lógico que iria. Como tem hoje, do mesmo jeito. Da mesma forma, tem empregado sacaneando patrão também. Isso tem o tempo todo. A natureza humana, infelizmente, é essa. Mas achar que lei resolve esse problema? Não, não resolve. A lei só piora a situação. Só cria mais um pedaço ali, prejudicando todo mundo. Então, a Globo tá fazendo muito bem em tirar pessoas, tirar profissionais e colocar robôs, né? Não vejo a hora de fazer isso com atores e atrizes e coisa e tal, botar todo mundo com inteligência artificial. Já tem televisões no mundo usando apresentador de jornal de inteligência artificial. Funciona muito bem. Olha que bacana. Eu acho que o caminho é esse daí mesmo. A Rede Globo, quem sabe dessa forma, ela se livra um pouco dessa influência ali dos socialistas do Leblon ali, né? Se livra um pouco desse pessoal. E quem sabe não consegue ir pra onde o público está. O público no Brasil é majoritariamente conservador e católico e religioso. Não necessariamente católico. Também protestante ou espírita, enfim. Tem uma série de denominações, mas muito religioso o povo brasileiro. Então, quem sabe a Rede Globo, se livrando desse progressismo de esquerda, não acaba achando de novo o seu público. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.